Você acha que apenas bolinha pula-pula é vendida nas bulk vending machine? Acompanhe esse vídeo comigo e confira uma coleção que é muito interessante. No vídeo de hoje eu quero mostrar uma coleção que era vendida aqui no Brasil. Essa coleção foi vendida no ano de 2014, 2015 mais ou menos. Eu não vou conseguir precisar o ano. Eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos agora mostrando vários produtos que foram vendidos aqui que eu tenho saudades que eu acho que era muito interessante que tinha aqui. Essa primeira coleção que eu quero mostrar para vocês é a coleção, não sei se é da Liga da Justiça como que é o nome aqui, mas era uma coleção bem interessante conforme eu for mostrando aqui vocês vão vendo o nome delas. Me desculpe, eu não sabia o nome da coleção aqui. Mas é esse aqui, esse aqui é o Capitão América. Você pode ver que ele é bem pequenininho. Ele vinha dentro de uma cápsula. Esse aqui é o Capitão América. E ele está torto aqui porque eu acabei de tirar ele de dentro da cápsula. Eu ainda tenho um restante dessas cápsulas aqui que eu guardei um pouco de recordação e eu não coloquei elas mais para vender. Vou mostrando para vocês. Então esse aqui é o Capitão América que tinha para vender. Temos aqui o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tinha em dois formatos. Pode ver aqui, ó. Tinha uma que ele ficava de pé e o outro que ele ficava sentado ali. O Thor. Você pode ver que é um acabamento bem interessante. Eu achava assim que, no meu modo de ver, foi um dos produtos muito bem acabados. Um acabamento muito legal que eles tinham. Pode ver ele ficar aqui, ó. Ele é de borracha. E estava um pouco torto porque eu tirei eles da cápsula. E essa cápsula estava nesse caro tempo que está guardado essas cápsulas ali. E eu não coloquei eles mais à venda. Eu andei guardando ele e eu tinha feito uma dinâmica diferente da venda dele. Eu vendia. Uma curiosidade. Esse daqui eu tenho uma máquina só e eu coloquei ele na venda por R$4. Esse brinquedinho aqui na cápsula de uma polegada. Vendi a R$4. E como eu só tenho uma máquina lá, eu não consegui despachar todas essas cápsulas minhas, não. Esse aqui eu acho que é o Homem de Ferro. Pode verificar aqui. Opa, caiu. Depois eu pego ali. Eu estou desentortando ele aqui, ó. Porque ele ficava encochadinho dentro da cápsula e quase não cabia. Esse aqui, ó. É o Coringa. Tá aqui. É que eu não estou conseguindo puxar o foco da câmera ali. Eu vou colocar uma imagem. Vou fazer uma imagem deles. No final do vídeo você vai verificar. Vou fazer uma imagem aqui. Daí eu consigo, com uma fotografia, eu consigo tirar uma foto bem... Bem bacana deles aqui. Tem o Batman. Como eu falei, eles ficam tortinho. Pelo fato deles ficarem dentro da cápsula. Já vou mostrar a cápsula. Tá? Daí você desentorta ele. Conforme você vai desentortando, logo mais ele para daí. Agora ele não está querendo ficar, não. Mas olha lá o Batman. E a cápsula que era vendida, era essa cápsula aqui, ó. Antigamente. Uma cápsula dura de abrir. Ó, eu vou abrir aqui. Mas uma criança certamente não consegue abrir. Dá um trabalhão para abrir. Eu peguei a mãe aqui já, assim, de estar abrindo. Tem um esqueminha que você aperta, que você abre fácil ela. Mas, ó. Eu abri. Só que, gente, para uma criança abrir isso aqui, a criança passa puro. E eu tenho receio. Eu não gostava dessa cápsula aqui também. Ela era muito dura. E você quebrava e ela ficava com pontas, assim. E essa cápsula aqui era campeã para abrir dentro da máquina. E se abria dentro da máquina, travava a máquina. Às vezes você voltava contentinho, né? Passava um tempo, falava assim, vou voltar lá, vou fazer uma boa colheita na máquina. Chegava lá, a máquina estava enguiçada por causa dessas cápsulas. Mas essa coleção... Eu vou colocar aqui na minha mão. Uma forma aqui, tudo junto. Olha aqui, vamos ver se consegue ver. Eu vou tirar uma imagem, uma fotografia lá. Mas era uma coleção muito bacana. Tem algo escrito aqui de baixo. Deixa eu ver aqui, ó. DC Comics. Made in China. Era um acabamento... Era muito bacaninha essa coleção. Eu... Nunca mais vi para vender. Foi uma... Uma grande importadora ali de São Paulo, na ocasião, que trouxe. E quem comprou, comprou. Eu não vi mais para vender essa coleção lá. Eu lembro assim que era... Foi por um pouco tempo, eles nem reporam, nem repuseram mais. E acredito que dá trabalho. Hoje, eu não sei se você vai encontrar também essa coleção para vender. É muito provável que não, tá? Você não encontra mais isso daí. Era muito bonitinha a coleção. Um acabamento muito legal. Eu mostrei que alguns modelos, mas tinha mais modelos. Eu lembro que tinha o Superman. Tinha... O que eu recordo mais, assim, que eu não entendo muito bem. De desenho, essas coisas, né? Mas tinha bastante... Eu recordo, assim, que passava de 10 a coleção. Era muito bonita a coleção. Um acabamento muito legal. No próximo vídeo, eu quero fazer uma série agora de produtos. Eu quero mostrar para vocês outros produtos também que eram vendidos. Na Vendimax. A Vendimax era uma importadora que tinha em Curitiba, né? E eles tinham produtos muito bacanas. Foi uma pena eles não estarem até hoje abertos ali. Mas eles tinham em acabamento no Brasil. Os produtos deles eram os melhores que eu recordo que teve aqui. Esse aqui não era deles, não. Era uma empresa de São Paulo também que ia ter um ótimo acabamento. Mas eu vou estar mostrando uma sequência, uma série de produtos com aqueles que eu tenho aqui ainda. Porque muitos a gente acabou colocando na máquina, vendeu e não tem mais. E hoje eu vejo, assim, que os novos operadores têm alguns que não tiveram nem conhecimento de cada produto legal que era vendido naquela época. Naquela época, muitas pessoas vendiam a R$1,00 esse daqui. Eu não recordo, assim, o mais barato que eu vendia ele, eu vendia a R$2,00. Porque é uma coleção e tanto. Você vê na mão, assim, ele é muito bacana. Às vezes a gente acha que ele é um pouquinho maior. Mas ele é pequeno mesmo, tá? E pelo tamanhinho, pela pintura dele feito assim, é um acabamento muito bacana. Até o próximo vídeo. E a gente vai estar acompanhando uma série, então, aí de produtos. Tchau, tchau. Até.